Começam depoimentos da CPI da Telefonia na Assembleia Gaúcha. Partido Comunista no Rio Grande do Sul aponta a falta de provas e garante que filiados não têm envolvimento com fraudes ambientais. Susto na capital. Incêndio em casa noturna durante o final de semana reacende preocupação com segurança destes estabelecimentos. Tradicional festival de balonismo colore os céus de torres no final de semana. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Assembleia Legislativa começou esta tarde a sessão de depoimentos da CPI instalada no final de abril que investigará a telefonia móvel no Estado. O serviço das operadoras lidera a lista de reclamações no Poder Judiciário e órgãos de defesa do consumidor. Antes do início dos trabalhos da CPI da Telefonia na Assembleia Legislativa, os trabalhadores da Oi, terceirizados pela empresa RM, fizeram uma manifestação na Praça da Matriz. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e aumento do piso salarial de R$ 700 para R$ 1.400 e que o ticket refeição passe de R$ 15 para R$ 23,50. Não só as questões tradicionais de melhoria salarial e o pagamento da participação dos resultados que não foi pago, mas também melhorias das condições próprias de trabalho. Um número de contratação de mais trabalhadores, condições para os trabalhadores realizando ferramentas, fardamento, condições de saúde, de segurança, que todas essas estão falhando em função da falta de investimentos da Oi na sua terceirizada. Isso está precarizando não só a qualidade de serviço para os usuários, mas também para os trabalhadores. Em todo o Estado, são 2.500 funcionários. Apenas em Porto Alegre, são 300. Eles entraram em greve nesta segunda-feira e não tem data para terminar. Os consumidores reclamam do trabalho prestado pelas operadoras. A dificuldade de modificar planos, frequência de pedidos por parte das próprias telefônicas em horário inoportuno para modificar as assinaturas, não estou satisfeito, não. Antes de tudo, é um desrespeito ao consumidor. O consumidor está tendo um serviço que não é adequado para aquela segurança que ele deve ter, conforme prevê o próprio código do consumidor. A primeira oitiva da CPI da telefonia aconteceu com a OB Gaúcha, que esclareceu os motivos que levaram a entidade a requerer a criação da comissão parlamentar de inquérito. Se nós não recebemos dos órgãos públicos as informações concernentes ao que diz respeito à instalação de novas antenas, à legislação e o porquê hoje a Anatel é tão omissa e tão leniente no trato desta questão, a comissão parlamentar de inquérito, através do seu poder de polícia, como disse, poderá sim requisitar informações, determinar diligências e tudo isto poderá contribuir para a solução deste problema que afeta todos nós consumidores. Um grupo de 12 deputados vai analisar o porquê das operadoras liderarem a lista de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. A CPI tem um prazo máximo de 180 dias. Hoje iniciamos com a OAB aqui do Rio Grande do Sul, na semana que vem com o Ministério Público, Estadual e Federal, na semana seguinte com o PROCON Rio Grande do Sul e o PROCON Porto Alegre, e na sequência o Poder Judiciário e a Defensoria Pública aqui do Estado. E depois os sindicatos, as empresas, a Anatel, o Ministério das Telecomunicações, especialistas da área, técnicos, enfim, a gente quer fazer um trabalho bem amplo. Lideranças do PCdoB afirmaram hoje que seus filiados não estão envolvidos nas irregularidades apuradas pela Operação Concutari. Eles também garantiram que a sigla continua participando do governo estadual. Já na sede da Polícia Federal, foram ouvidas mais seis pessoas, totalizando 40 depoimentos prestados. A partir desta segunda-feira, a investigação da Operação Concutari iniciou os trabalhos de perícias em campo. Uma força-tarefa formada por dez especialistas do Brasil vai agora analisar os 40 processos liberados ilegalmente. A meta da Polícia Federal é classificar e quantificar os danos ambientais causados pelas fraudes nos últimos 12 meses aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Até o momento, já foram recolhidos 570 mil reais. 18 pessoas foram presas e liberadas, mas devem voltar aqui à sede da Polícia Federal para prestar novos depoimentos. A Polícia Federal também não descarta novos indiciamentos e novas prisões nos próximos dias. Também hoje aconteceu uma coletiva na sede do PCdoB, à tarde, envolvendo filiados e também o presidente do partido, Raul Carrion. Segundo ele, o partido ficou surpreso com a prisão do ex-secretário estadual do Meio Ambiente, Carlos Fernando Nidersberg, e afirmou categoricamente que seus filiados não têm ligação com os ilícitos que vêm sendo divulgados. E mais, que o partido não recebeu nenhum benefício ou qualquer recurso em decorrência de sua participação em funções de governo com o objetivo de sustentar as suas atividades partidárias ou eleitorais. Estamos convencidos, nada nos indica o contrário de que eles não estão envolvidos. Estamos convencidos disso e que nós mantemos a confiança no Fernando. Agora, nós defendemos a apuração até o fim, queremos o esclarecimento total e que os que tenham cometido algum ato ilícito sejam punidos. É só investigação policial, investigação também jurídica, né, que vai dar a, vamos dizer, a decisão. Agora, nós defendemos o Estado de Direito, onde há presunção de inocência até prova em contrário. Vocês têm alguma prova já? Alguém tem alguma prova aqui? Eu gostaria. Nesta semana, também será agendada uma reunião entre o PCdoB e o governo do Estado para definir quem ocupará o cargo de secretário estadual do Meio Ambiente. Ainda não está definido se a vaga será ocupada pelo PCdoB. A decisão final é do governador do Estado, Tarso Genro. O presidente do partido, Raul Carrion, também afirmou que os filiados ainda não decidiram se concordam ou não com a abertura de uma CPI na Assembleia para apurar fraudes ambientais. E o governador Tarso Genro afirmou que todos os casos investigados na Operação Concutari serão analisados com maior profundidade. Ele também não descartou o afastamento de mais pessoas envolvidas com fraudes nas instituições ligadas ao meio ambiente. Tarso voltou neste final de semana de viagem oficial ao Oriente Médio. Na chegada a Porto Alegre, ainda no aeroporto, o governador analisou como exitosa a missão política, técnica e empresarial de sete dias na Palestina e especialmente em Israel. Tudo que nós pretendíamos obter da viagem foi obtido com todos os documentos assinados e com a redescoberta do Rio Grande do Sul por vários setores empresariais, principalmente daquela região ali da Palestina e de Israel e particularmente de Israel, que tem várias empresas aqui no Brasil e que inclusive em função desta nossa missão vai aumentar os seus investimentos aqui no país e no Estado em particular. Mas o tema central no retorno foram os desdobramentos da Operação Concutari. Tarso disse que será uma semana de decisões. A aliança com o PCdoB será mantida, mas vai avaliar o comando definitivo no setor ambiental. Sobre os possíveis ilícitos investigados pela Polícia Federal, disse ainda que o governo participa de todas as decisões estratégicas na Secretaria do Meio Ambiente e que os fatos investigados seriam desvios individuais. Nenhuma estrutura de controle sabia, tanto é verdade que só ocorreu a partir de uma investigação da Polícia Federal. Não vou tomar nenhuma decisão urgente a respeito ao assunto antes que nós tenhamos um completo domínio informativo do quadro. que nós não temos até agora. As medidas que foram tomadas neste período foram medidas saneadoras, no sentido de tirar qualquer vínculo das pessoas que estavam sendo indicadas como envolvidas dentro da Secretaria. Se tiver mais alguém com qualquer relação direta ou indireta, vamos tirá-las também. Iniciou hoje a segunda semana mundial de segurança no trânsito. Em Porto Alegre, a atividade é desenvolvida pelo DETRAN com o apoio da EPTC. O tema deste ano é até onde pode ir a segurança dos pedestres? A campanha do Departamento de Trânsito do Estado se soma aos esforços da Organização Mundial de Saúde. A meta, estabelecida pela instituição, é fechar a semana, que vai do dia 6 a 12 de maio, contabilizando zero mortes de pedestres nos países integrantes da OMS. Nós atendemos a uma conclamação da Organização Mundial de Saúde, que chama a atenção para esse dado que é estarecedor. São 5 mil mortes por semana no trânsito no mundo. E aqui no Rio Grande do Sul nós registramos essas mortes em torno de 8 pessoas por semana. O nosso objetivo com essa segunda semana mundial de segurança no trânsito, com foco no pedestre, é chamar a atenção da sociedade a refletir sobre esse tema. É importante frisar que o pedestre é a prioridade. Dentre todos os veículos de grande porte, médio porte, enfim, a prioridade é sempre a pessoa que está a pé. O pedestre tem que dar atenção, atenção máxima, também a faixa de segurança, semaforizada, cuidando muito quando o verde estiver livre para ele. Cicloativista, o vereador Marcelo Esgarboça, lembra que o ciclista também é um pedestre no trânsito. O ciclista desmontado da bicicleta, ele se equivale a um pedestre. E a relação deles são muito próximas, porque o que um enfrenta, o outro enfrenta também. As campanhas, elas ajudam a conscientizar uma harmonia, tanto dos motoristas como dos ciclistas, como dos ciclistas com os pedestres. Então é importante que tenha educação para o trânsito em todas as esferas. E a população aprova a campanha. Eu acredito que ajude bastante, porque tem que divulgar a educação, um politicamente correto, atravessar na faixa de segurança, atravessar no viaduto. Isso é muito importante. A duplicação da Avenida Tronco, que pretende melhorar o trânsito de Porto Alegre durante a Copa de 2014, envolve o destino de mais de 1.500 famílias cadastradas pelo Departamento Municipal de Habitação. São moradores de vilas situadas no entorno da via, em áreas irregulares. Hoje à tarde, a Prefeitura da Capital e a Superintendência do Patrimônio da União no Estado assinaram termos de sessão de posse e indenização por benfeitorias envolvendo aquele local. Com isso, será possível o reassentamento das famílias atingidas pelo projeto e realização das obras de construção do viaduto da Avenida Pento Gonçalves e de alargamento da Avenida Cristóvão Colombo. Estaremos fazendo o remanejamento de pessoas que hoje vivem em condições precárias, sem título de propriedade. Uma área do Exército vai poder abrigar mais de 200 imóveis, 200 famílias que lá poderão viver com dignidade. A segunda área diz respeito à construção do viaduto na Bento Gonçalves, um viaduto que vai, certamente, criar maior conforto e condições de mobilidade urbana. E o terceiro viabiliza a trincheira da Cristóvão Colombo, que passa exatamente sob a terceira perimetral. Para nós foi motivo de grande orgulho e fez com que trabalhássemos muito, né, incessantemente com a parceria do Exército, que claro que teve que concordar com esse repasse, e a Prefeitura de Porto Alegre também, que é um belíssimo trabalho que está sendo feito e que é uma obra social de um vulto muito grande, né. O susto e as repercussões do incêndio em uma boate na capital neste final de semana. É o que você vai acompanhar logo depois do intervalo. A Prefeitura de Porto Alegre afirma que 62 casas noturnas estão fechadas por falta de segurança contra incêndio. Foi empoçado hoje no Palácio Piratini o novo diretor-presidente da Companhia Rio Grandense de Saneamento. A Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã, criada em dezembro de 1965, está sob a gestão de Tarcísio Zimmermann. A posse aconteceu nesta segunda-feira no Palácio Piratini. Na cerimônia, o secretário da Habitação e Saneamento, Marcel Frison, elogiou a gestão Arnaldo Dutra. É um trabalho singular, um trabalho que vai ficar marcado na história do Estado do Rio Grande do Sul. Captamos 4 bilhões de reais por saneamento básico no Estado. Desses 4 bilhões, 80% foram recursos para esgotamento sanitário, uma grande deficiência. O Estado do Rio Grande do Sul trata hoje em torno de 15% do seu esgoto. E nós pretendemos, ao cumprir até 2015 todas as obras que nós captamos esses recursos, chegarmos a 30% e duplicar nossa capacidade de recursos. O que nós vamos fazer é transformar esses 4 bilhões que a Corsã captou em obras. Vamos também trabalhar na perspectiva de buscar novas tecnologias na área, especialmente do tratamento do esgoto. E vamos trabalhar também para manter esses laços reconstruídos com os municípios. Hoje a relação que a Corsã tem com os municípios é uma relação transparente, uma relação de diálogo. As causas do incêndio que consumiu dois terços da Casa Noturna Cabaré no sábado começam a ser investigadas. A Polícia Civil, nesta segunda-feira, coletou depoimentos dos proprietários e de testemunhas do episódio. De 31 de janeiro até agora, a Força-Tarefa da Prefeitura de Porto Alegre já fechou 62 casas noturnas em Porto Alegre. Um incêndio destruiu parte da Boate Cabaré no último sábado. A Casa Noturna foi a primeira a ser interditada na capital em 30 de janeiro, três dias após a tragédia anarquisa em Santa Maria. A boate em Porto Alegre passou por reformas para adequações e foi liberada para funcionar pela Prefeitura com base em avaliação do Corpo de Bombeiros. Por volta das 20 horas e 30 minutos o Corpo de Bombeiros foi acionado. Chegando ao local, nós identificamos fumaça saindo pelo andar superior e não tinha chamas aparentes. A nossa preocupação maior foi encontrar o foco e proteger os edifícios do lado, que foi o que nós fizemos. O incêndio transcorreu e nós não deixamos ele se propagar para frente e não deixamos ele também tomar conta das edificações do lado. Desde janeiro deste ano, a Força Tarefa da Prefeitura inspecionou 152 casas noturnas na capital. Do total, 62 estão fechadas e 94 continuam interditadas. Nós temos uma única finalidade, saber se as casas estão com o alvará contra incêndio expedido pelo Corpo de Bombeiros em dia. Essa é a nossa variante, só uma. Não vamos modificar a maneira de trabalhar, vamos continuar trabalhando do mesmo jeito. Por quê? Um alvará de incêndio não diz que não vai dar incêndio, porque isso é imponderável. Ele diz que se tiver incêndio, há possibilidade das pessoas saírem antes do risco maior. Servidores do Grupo Conceição denunciam a existência de um surto de bactérias nas instalações do hospital. O registro de casos vem aumentando desde 2012 e preocupa os trabalhadores. A terceirização do serviço de higienização é apontada como uma das causas para o aumento do número de ocorrências. O serviço de higienização hospitalar tem que ser desterceirizado e ser do quadro. Trabalhadores e servidores concursados com compromisso com a saúde da população. Limpar o hospital é higienizar, ele tem que ter um preparo, os fluxos de trabalho, as ações são diferentes do que limpar uma casa, um chão de uma fábrica. Nós tínhamos até 2011 17 casos, ano, de KPC. 2012, por aí, em torno, mais ou menos 170 e esse ano, ao mês, a média de 25. Temos, então, agora esses dois casos de Nova Delhi, esses dois casos que estão hoje em isolamento, né, na UTI. São casos que inspiram mais cuidados, uma bactéria desconhecida até então, né, no Brasil. A situação já foi levada a conhecimento da Assembleia Legislativa. Na tribuna da Assembleia, semana passada, o nosso presidente Alindo Nelson, ele fez uma fala pedindo, então, para que os deputados fizessem uma audiência pública, que possivelmente será essa semana, e nos ajudem junto com profissionais e com o Ministério da Saúde, com o Governo do Estado, com o município, que tem pessoas técnicas, como na Vigilância de Saúde, para ver esses casos. O grupo hospitalar Conceição não quis se manifestar sobre o assunto. Já a Secretaria da Saúde do Estado informou que já notificou a Anvisa, o Ministério da Saúde e todos os hospitais do Rio Grande do Sul, a respeito da detecção dos micro-organismos. A pasta ressalta ainda a importância da intensificação de medidas de controle de infecção hospitalar para conter a disseminação de bactérias, como higienização de mãos e do ambiente. Três reportagens exibidas no Jornal da TVE são finalistas na etapa estadual da quinta edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Os vencedores serão conhecidos amanhã. A reportagem Sonhos e Trabalho, Planejamento e Qualificação Transformam Vidas, de Leandro Olegário, salienta o empreendedorismo social como forma alternativa de renda para as classes C e D. Já a reportagem Coworking, de Simone Feltz, fala sobre os novos ambientes de trabalho focados na interação e na troca de experiências profissionais. E as facilidades do microcrédito para pequenos negócios de novos empreendedores é o tema da reportagem de Silvana Granja. A divulgação dos vencedores do Prêmio Sebrae de Jornalismo será amanhã, ao meio-dia, na sede da entidade em Porto Alegre. A semana começou com temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. Geou na cidade de São Joaquim e a mínima no estado foi de 2,9 graus em Vacaria, na Serra. Vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. O frio que chegou para os gaúchos segue predominando no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Em áreas da serra, há chance de geada no começo do dia. O ar seco predomina na maior parte do estado e garante um dia de sol e temperaturas baixas. Na faixa leste, a passagem de uma frente fria vinda do oceano pode provocar pancadas isoladas. Chance de chuva fraca na região metropolitana. A máxima não passa dos 17 graus em Porto Alegre. Instabilidade também em Pelotas, no litoral sul, máxima de 16. Em Vacaria, na Serra, há previsão de geada. O dia começa com 3 graus. Já na região central e na fronteira oeste, o sol predomina com poucas nuvens. Mínimas de 11 graus em Cachoeira do Sul e de 12 em São Borja. Veja a seguir. Show nos céus de Torres. Tradicional festival de balonismo atraiu amantes do esporte ao litoral gaúcho neste final de semana. Três bailarinas gaúchas são recebidas com festa no final de semana, depois de conquistarem prêmios em importante competição de dança internacional realizada na Itália. Uma recompensa para a rotina de sacrifício e dedicação exigida pela arte. A recepção na volta para casa foi colorida e animada. Era muita expectativa na chegada das três colegas de dança premiadas. Na categoria juvenil, Mariana Gasperin, de 15 anos, e Isabela Grigiani, de 16, ganharam o primeiro e o segundo lugares. Na sênior, Bruna Weber, de 23 anos, ficou em segundo. O concurso internacional da cidade de Rieti, na Itália, premiou a dedicação e muito trabalho na escola aqui em Porto Alegre, junto com a coreógrafa Carla Bublitz. No início de abril, Mariana já tinha ganho duas bolsas de estudo em uma competição nos Estados Unidos. Muito importante, porque todo o trabalho que tu tá te esforçando ali, de ter algum reconhecimento, assim, por todo o teu esforço. Com alunos sempre orientados para a qualidade e as experiências de intercâmbio internacionais, a escola com o balé prepara para a dança, mas também para a vida. Como disciplina, como trabalho de interiorização, controle, persistência, superação, desafios, o balé constrói ao longo do tempo. E hoje ninguém mais quer isso, né? Quer apitar no botão, deleta, quer felicidade já, e o balé constrói a criatura humana. O Festival Internacional de Balonismo de Torres, considerado o maior da América Latina, completou 25 anos no final de semana. O evento atrai competidores de vários países e consagrou o município como a capital nacional do balonismo. Um evento que já faz parte da tradição de Torres. Um espetáculo de leveza, graça e beleza, de habilidade e precisão. Assim é o Festival Internacional de Balonismo, que há 25 anos ininterruptos, tornam o céu do litoral norte gaúcho mais colorido. Além de uma extensa programação cultural, promovida nas tendas do Parque do Balonismo e na arena de shows, o festival contou com outras atividades esportivas, como motocross e passeios de helicóptero. O balonismo, ele já está consolidado na história e na cultura da nossa cidade, né, como o maior evento do município, e claro que da região, do Brasil, é o terceiro maior do mundo e é o maior da América Latina. Para a cidade de Torres, ele traz aí um enorme incremento na atividade, né, na econômica da cidade, movimentando toda a cadeia produtiva do município, desde a agricultura ao comércio local, ao telaria, gastronomia. Então, realmente ele traz hoje um forte, tem um forte impacto na economia do município. As provas previstas para acontecerem no sábado foram canceladas devido ao forte vento. A decisão foi tomada pela comissão organizadora da parte técnica do festival, em uma reunião com os pilotos. Mas o público não ficou sem a alegria dos balonistas. À noite, as equipes saíram pelas ruas da cidade, formando uma carreata em um show de luz e fogo. Depois, retornaram ao parque, onde os balões de números ímpares foram inflados, encantando ainda mais as pessoas que foram conferir de perto o espetáculo do Night Glow. O balão, em forma de um porco fazendeiro, foi a atração mais esperada do público. Estou bem ansioso aqui, né, Vendra? Estou vendo os preparativos aí. É muito bacana. Eu adoro ver os balões, principalmente os de forma. Durante uma semana, 44 equipes inscritas disputaram as provas de balão, entre os competidores, diferentes idades e grau de experiência. Em comum, o amor ao balonismo, que une veteranos como Sacha Rain, octa campeão do festival, e o torrense Murilo Hoffman, que participa pela segunda vez na competição. O Festival de Torres tem 25 anos e eu tenho 24, então eu nasci mais ou menos na época do balonismo. Eu nasci em abril, é onde era a mesma data do balonismo. E eu moro perto do parque, então eu sempre via os balões perto da minha casa, bastando por cima da minha casa, eu ficava desenhando os balões, esperando a minha mãe, ah, os balões estão decolando, não decolando Deus. Eu ia correndo para a janela para ver, e fui me aproximando, me aproximando, até que um dia eu conheci o organizador do evento, o Bruno Schwartz, e ele me colocou numa equipe francesa. Hoje é fantástico, assim, a forma como tem a quantidade de balões, a forma como a cidade recebe é muito gostoso, né, Torres é uma delícia. Considerado um lugar raro para a prática do esporte, Torres conta com duas características essenciais ao balonismo. Vento paralelo à praia, que favorece pousos e decolagens, e as condições climáticas do município. A coisa fantástica é que é uma das únicas cidades no mundo onde o evento aconteceu durante 25 anos seguidos, sem nunca parar e sempre crescendo. Quer dizer, a paixão existe, agora a paixão para o povo do Rio Grande do Sul, a paixão para essa cidade, você tem pilotos na época, que tinham 4, 5 anos, que tinham crianças, meninos de 4, 5 anos, que são pilotos hoje, aqui em Torres. Na manhã de domingo, o último dia do festival, as equipes se prepararam muito cedo para disputar uma das provas da competição, a caça-raposa. Um balão decola antes dos competidores e faz um percurso aleatório de voo. Após um período determinado de tempo, os outros balões decolam e procuram seguir o mesmo caminho. Quem pousa mais perto, vence a disputa e soma mais pontos na classificação geral. Para o público, a caçada ao balão é um dos melhores momentos do evento. A gente veio seguindo eles lá de Torres, não sabia onde ia parar direito e de arrepiar. É emocionante, a caça do balão para nós aí, que somos da região, a gente vem todos os anos e repetindo toda vez e cada ano vem balões novos, então é sempre muito bom. É muito legal, é um espetáculo. O Jornal da TVE termina aqui. E aí E aí